Bom dia a todos, bem-vindos. É uma honra estarmos aqui reunidos depois de dois anos que tivemos edições da conferência reduzida por causa da pandemia. É muito feliz que estamos aqui hoje de volta com vocês, sem nenhuma restrição. Nos próximos dois dias, teremos 22 painéis com muito conteúdo. Nós começamos o dia com mais de 40 mil pessoas inscritas para acompanhar a nossa edição online. Teremos passando por aqui mais de 2 mil pessoas que participarão de mais de 2 mil reuniões one-on-one com as empresas que estão aqui presentes. Temos mais de 180 empresas que estarão aqui para falar com seus investidores. A partir de amanhã, temos o nosso canal do YouTube, todos os painéis que acontecem hoje e, como em todos os nossos eventos, seguimos aqui com nossas ações de responsável social. A gente trabalha para que esse evento seja carbono neutro. Tudo que vocês veem aqui na parte de cenário vai ser reciclado para mobiliário, que será doado. E aqui vocês vão ver, nas estações de de comida, as mulheres empreendedoras das comunidades, que é uma das iniciativas que nós apoiamos. A gente espera que essa conferência ajude vocês, a todos nossos clientes e investidores, ter uma visão mais clara do que esperar da economia brasileira. A gente espera, como foi dito pelo presidente Lula, pelo vice-presidente Alckmin, que esse evento ajude vocês a terem maior previsibilidade a política monetária brasileira, a política fiscal brasileira, a política econômica brasileira, ter mais estabilidade e, com isso, a gente possa seguir crescendo com a credibilidade que é necessária neste momento. A gente espera que, ao final desta conferência, todos aqui tenham uma visão melhor do que é o projeto do país, do Estado e do governo, para que todos saiam daqui com a confiança de seguir investindo, para gerar emprego, renda e tributos, para que a gente possa ter um país mais próspero. Com isso, para o primeiro painel, eu tenho a honra de chamar ao palco o jornalista William Wack e o nosso sócio sênior e o presidente do Conselho, André Esteves. Muito obrigado e ótimo dia. Bom dia a todos, não estou acostumado a dar bom dia às pessoas, minha piada favorita, muito menos em vê-las. Bom dia, André, obrigado pela oportunidade. E é um público que não gosta de perder tempo. André, como sempre, nossas entrevistas não são combinadas, isso é importantíssimo. O público já notou isso daí. É, essa é a ideia. Há uma pergunta muito fácil para um evento desse tipo, que é qual é a sua apreciação da questão fiscal? Não é mais uma pergunta fácil. Porque como uma boa parte do governo diz que nem existe crise fiscal, isso é uma invenção dos rentistas, dos mercadocratas, inventaram uma crise fiscal para manter os juros altos, o que parece uma pergunta simples virou uma pergunta capciosa, André. Eu adoro perguntas capciosas. Qual é a sua apreciação da questão fiscal? Olha, eu acho que ela não é capciosa, não. Ela é simples, porque me parece básico e eu acho que o Brasil já tem um certo grau de evolução institucional. não significa consenso, mas evolução institucional, que um país é mais ou menos como as nossas empresas ou as nossas casas, você não pode gastar mais do que ganha. Ou, se isso acontece, tem que ser no período transitório, como foi a pandemia. E eu acho que hoje existe mais consenso na sociedade sobre isso. E quando eu falo sociedade, é lato senso, não é Faria Lima. Mas existe uma certa consciência no Congresso Nacional, na Suprema Corte, na mídia, nos grandes atores institucionais de que o país não pode gastar mais do que ganha ou do que arrecada, no caso de uma nação. E esse argumento de que crise fiscal é coisa dos rentistas para poder manter os juros altos, ou rentista que gosta de política monetária apertada para combater o fiscal, na verdade, é uma contradição per si. Se você fizer uma política fiscal ajustada, o juro vai ser mais baixo, portanto, o rentista vai ganhar menos. Então, ele é um contrassenso e que cabe a nós. E acho que você tem a oportunidade de diariamente conversar sobre esses temas com formadores de opinião no Brasil e faz isso muito bem, por isso está aqui batendo esse papo. E, de tempo em tempo, eu também tenho essa oportunidade de explicar isso. Quanto mais saudável a política fiscal, menor os juros. Isso não é uma novidade, não é um voluntarismo. É um benchmark global que funciona há muitos anos, eu diria há décadas. É um consenso muito claro e muito óbvio. Portanto, o rentista é o mais prejudicado com a política fiscal saudável. André, a sua resposta significa dizer o seguinte, o mundo é redondo. Por que o governo acha que é plano? Agora já foi para o capcioso. É naturalmente... Deixa eu se esquentar um pouquinho. Naturalmente, existem sempre visões alternativas, sonhos. Mas, recentemente, apareceu aí uma tal teoria moderna monetária, né? Onde tenta eliminar as restrições fiscais e o próprio papel da política monetária. Ora, e aí você pinta um mundo que é meio um mundo que é uma Disneylândia. Para qualquer governante, eu não diria nem de esquerda. Se você não tem restrição monetária, não tem restrição fiscal, pode fazer o que você quiser. É um Wonderland, né? É um mundo que todos querem viver. Infelizmente, ele não existe. Pode ser que alguns tentem viver nesse mundo. E eu acho que, infelizmente, será o custo da sociedade. Outro dia, eu notava que algumas lideranças políticas, no afã de defender essa moderna teoria monetária, estavam usando a Turquia de exemplo, né? Que a taxa de juros é 9 e que a inflação é 70 ou em torno disso. E, portanto, a taxa de juros não precisa ser mais alta do que a inflação. Ora, mas a questão da causalidade está completamente errada, né? A inflação é 70 porque a taxa de juros é 9 e não o contrário. Então, William, como sempre, vai ter sempre uma ideia alternativa por aí. Não é a primeira nem será a última. E cabe a nós trazer racionalidade, os exemplos que acontecem por aí, os benchmarks internacionais. E eu acho que o mundo hoje, ele é mais transparente, mais conectado, mais compreendido. É muito diferente do mundo há 20 anos atrás, onde não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha rede social. O conhecimento é amplamente difundido. Aquele que funciona, não funciona, rapidamente se expressa ou se espelha, seja através dos preços ou através das opiniões. Então, eu acho que o Brasil alcançou uma razoável evolução institucional para ter certos checks and balances. Então, acho que achar que a Turquia é um exemplo monetário, eu acho que essa ideia não vai vingar. André, você foi com os dois pés no peito, no fundo, daqueles que adopraram, abraçaram um conjunto de doutrinas desenvolvidas a certo tempo. A moderna teoria monetária, ela já circula há mais de 60 anos, 50 anos com certeza, no mundo acadêmico. Ela é parte do ego inflado de várias vozes que vêm da academia, mas também com forte presença no mercado, que trouxeram essas ideias aparentemente abraçadas por setores importantes do governo, inclusive o presidente Lula. Ele se tornou um economista heterodoxo? Olha, eu acho que o presidente tem uma natural ansiedade pelo momento de vida, por tudo que passou, pela experiência pregressa, de rapidamente atender aquela população que ele vê como seu objetivo de governo. O que eu acho louvável e elogioso. E é bom a gente ter um presidente com essa preocupação. O risco é essa ansiedade tentar buscar um atalho. E o meu medo dessas teorias que pregam uma facilidade é trazer a sedução do atalho. Porque ele é apenas um atalho que não vai levar a lugar nenhum. Como você disse, a teoria monetária moderna, a teoria monetária, já está aí há algumas décadas. E a boa notícia é que ela nunca foi usada mainstream. Se ela fosse boa, acho que já teria sido adotada. Tem tanta gente inteligente, competente, sistemas eficientes por aí. Então, acho que a experiência internacional mostra que isso não funcionou. Países que poderiam tangenciar alguma coisa desse tipo, como Turquia e Argentina, certamente não estão naqueles dos mais bem-sucedidos. Então, está fácil de fazer um julgamento se ele for isento, se ele for racional. Como eu acho que no final do dia é o que acaba prevalecendo, com muita confusão, né? Mas prevalece a racionalidade. André, você está abordando um ponto e vai ser a última parte dessa nossa conversa nesse âmbito. Que é a crítica, particularmente do PT, aos representantes de agentes econômicos como você, que não estariam levando em conta na utilização da econometria e dos modelos a partir dos quais se roda a previsão de inflação, portanto, de juros, não leva em conta a questão social. O seu argumento, estou falando aqui do ponto de vista impessoal, né? Partícula impessoal C. O argumento que se apresenta que a melhor jeito de atender as pessoas de baixa renda é uma política fiscal eficiente que baixa os juros ao longo do tempo, não leva em consideração as questões do Brasil urgentes atuais. Como é que você contra-ataca esse argumento? Olha, também não é difícil para isso, né? Porque se você pensar nas alternativas, eu não consigo ver uma alternativa que não seja inflacionária. É claro que nós estamos vivendo um momento de juros altos e podemos debater um pouco sobre isso. faz parte do contexto. O juro está alto no mundo inteiro, né? O benchmark americano vai passar de 5% de taxa. Se você olhar a taxa brasileira, ela está mais ou menos compatível com o que a gente tem e com as expectativas de inflação. Agora, esse arcabouço de política monetária ou econômica que a gente já adota há um certo tempo, né? A gente adotou o Inflation Target em 99, né? E desde lá, com pequenas variações, nós temos adotado o Inflation Target com o Banco Central razoavelmente independente mesmo, sendo apenas recentemente se tornado constitucionalmente independente. Mas é verdade que o Banco Central brasileiro, ele tem sido operacionalmente independente, inclusive em governos do PT, que seja reconhecido. E essa é uma política que manteve, desde a estabilização ou desde essa adoção do Inflation Target, a despedida de alguns anos a nossa inflação ficar acima do nosso Target, mas manteve uma inflação razoavelmente sob controle, principalmente pelo passado brasileiro. Nós não podemos esquecer que nós somos um alcoólatra momentaneamente curado. Então, não nos chamem para uma degustação de vinho, que não é um convite muito bom. Então, o tema todo se gira em torno da inflação. E essa tese de que, puxa, vamos ter um pouquinho mais de inflação que o juro vai baixar, eu acho uma tese muito perigosa para quem tem um passado como o nosso. E a experiência mostra que toda vez que você cruza um certo patamar de inflação, que é mais ou menos em torno de 4%, você começa a disparar os gatilhos daqueles organismos mais acostumados com inflação, de indexação, de inércia, e que fazem o combate da inflação ser muito mais difícil. E aí, William, não existe minha resposta. Para quem está preocupado com o social, o mais pernóstico de todos os impostos é a inflação. Porque ele, além de provocar desigualdade, provoca pobreza. Ele é extremamente injusto em quem ele prejudica. O rico consegue se proteger e o pobre é frontalmente atacado por ele. André, deixa eu voltar um ponto. Uma das maiores críticas que se ouvem e que vem de parte do partido do governo a representantes de setores econômicos como você, especificamente, pessoalmente, falando agora, é o seguinte. Por que há banqueiros como você? É tão difícil reconhecer que o juro é uma vergonha. Porque ele não é. O juro, ele não é uma variável voluntária. O Banco Central, que tem um arcabouço técnico, que vai muito além do seu presidente ou dos seus diretores. Tem toda uma área técnica, tem toda uma diretoria composta por técnicos muito competentes que modelam a economia brasileira e que se reúnem a cada 40 dias, mais ou menos, para discutir qual a melhor maneira de você conduzir as expectativas e manter o ambiente inflacionário de acordo com os objetivos do Banco Central. que é meta de inflação, estabilidade do sistema financeiro e, na lei de autonomia do Banco Central, ainda inclui maximizando empregabilidade, etc. Então, o juro não é uma escolha voluntária de uma pessoa ou de alguém. E, aliás, existe uma grande falácia de que banqueiro gosta de juros altos. Não gosta. Principalmente bancos como o nosso, a gente gosta de juros baixos. É o contrário. Pelo contrário. Os bancos, na teoria, a inflação até os beneficia mais do que o juro. O juro prejudica, porque o crédito expande menos. Então, não existe uma contradição, uma divergência, um lado e o outro lado. Todos estamos do mesmo lado de querer juros baixos e uma inflação sob controle. E, de novo, como às vezes o remédio é amargo, as pessoas tendem a trazer um pouco mais de viés ideológico para o remédio. E não existe. Ele é técnico. André, nós estamos vivendo uma fase na qual o partido do governo montou uma campanha contra o Banco Central como instituição em função da sua autonomia, conquistada por lei, e, particularmente, contra o seu presidente, que é considerado, por setores importantes do governo, como um infiltrado do governo anterior. Quer se queira ou não, isso criou uma situação de queda de braço. Quem ganha? Olha, eu acho que nesse tipo de disputa a gente sempre tem que torcer para um lado, que é o Brasil. E, nesse sentido, acho que o presidente Roberto Campos, que vai estar aqui daqui a poucos minutos conversando conosco, tem feito um trabalho excepcional. Independente dele ter ou não preferência política enquanto cidadão, eu acho que em nada essa preferência política interferiu na qualidade do seu trabalho. Parece um argumento de uma ingenuidade dizer que ele está sabotando o novo governo. Ora, se sabotasse alguma coisa, ele teria sabotado o governo anterior, porque, afinal de contas, ele subiu a taxa de 2 para 3,75 no ano eleitoral. Então, é indiscutível a independência técnica do presidente do Banco Central. Então, acho que para qualquer um com bom senso, minimamente com vontade de entender as variáveis, está claro que o Banco Central está performando um trabalho técnico. E o Roberto, como outros presidentes que o antecederam, está perfeitamente qualificado e tem demonstrado todo o profissionalismo que o quadro requer. Como eu disse mais uma vez, no ano de eleição, não hesitou de subir a taxa de juros para onde precisasse ser, no julgamento da área técnica do Banco Central. Portanto, esse argumento, ele encerra a discussão. Se o juro vai cair daqui a três meses, daqui a seis meses, essa é uma discussão que todos nós aqui sentamos em ambientes desse tipo. É uma discussão difícil, técnica, sempre com grau de subjetividade, faz parte do meu e do job description de vários aqui na sala, exatamente ter essas reflexões, como também faz do Banco Central. Isso vai acontecer, naturalmente, a gente tendo uma condição, uma boa condição de política econômica. Agora, esse argumento de viés do Banco Central, ele é completamente sem sentido, beirando o absurdo. Acho que ontem o presidente do Banco Central deu uma entrevista aqui que a maioria dos presentes deve ter visto, muito construtiva, onde deixa claro a propensão do Banco Central aberta ao diálogo, a transparência, a estar disposto a estar lá no Congresso Nacional ou mesmo com o presidente da República. Não existe nada de errado do presidente querer conversar com o presidente do Banco Central, sendo independente ou não. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, aconteceu historicamente em todos os grandes bancos centrais do mundo. Pelo contrário, o diálogo só ajuda. Gente séria, que quer o mesmo objetivo, que é o bem do Brasil, o diálogo só ajuda. E acho que ontem o presidente do Banco Central teve a oportunidade de deixar isso claro. E me parece que também o ministro da Fazenda e o próprio presidente, que, de novo, tem uma ansiedade de entregar os resultados, mas eu acho que, ao dialogar, também vai compreender melhor o ambiente. André, deixa eu pegar esse ponto, já que você deu essa deixa, a subjetividade e a capacidade de previsão sobre o espaço que existe ou não para os juros caírem. Você se arrisca nessa seara, neste momento, em dar a sua avaliação, qual o espaço que o Banco Central dispõe nesse momento, levando em consideração tudo isso, particularmente a subjetividade das avaliações políticas para baixar juros? Eu acho que a bola que está do lado político são os dois novos desenvolvimentos que passarão pelo Congresso Nacional, que é o novo arcabouço fiscal, que seria uma evolução do teto de gastos e a reforma tributária, que eu vejo o ministro da Fazenda e o time econômico, o ministro do Planejamento, todos muito engajados e me parece com o apoio do presidente da República. Eu acho que, nesse momento, a gente está com juro alto, o juro ex-ante real brasileiro está muito alto, todos aqui reconhecem isso. Agora, a política monetária tem um quê de ciência e tem um quê de arte? Você também não pode baixar os juros na hora que as expectativas estão um pouco desancoradas. Não é que a inflação futura está 8%, 9%, não é isso. Mas ela está ligeiramente piorando um pouco em cima dessas incertezas. Então, acho que a melhor maneira de você antecipar uma potencial queda de juros, que me parece, olhando o mundo lógico, tudo mais constante, o próximo movimento seria um movimento de redução de juros, não um movimento de aumento de juros. Claro que você sempre pode fazer um grau de bobagem, que o Banco Central tem que subir o juro, mas não me parece razoável. O juro está alto, a gente vive um pico de política monetária, não só no Brasil, o mundo inteiro está chegando nesse pico, de um certo modo, o Brasil até se antecipou a esse ciclo, muito corretamente, mais o mérito do nosso Banco Central. Agora, eu acho que os próximos passos que vão determinar o quando, eu acho que vão ser esses dois, a natureza e profundidade da reforma tributária, do ponto de vista de otimização, de aumento de produtividade, que pode trazer para a economia, e esse arcabouço fiscal que é natural, vejo com naturalidade, não vejo assim, o teto de gastos é a regra, que é a única regra que funciona, não é. Eu acho que é razoável ter aperfeiçoamentos, desde que eles levem a uma trajetória previsível de dívida pública, que me parece a intenção de todos os atores envolvidos, inclusive do Presidente da República. Agora, isso caminhando mais rápido, eu acho que as expectativas vão se tornar mais positivas, e isso vai dar espaço para o Banco Central trazer essa tão almejada redução de juros. Eu imagino se um colega jornalista japonês ou alemão estivesse prestando atenção na nossa conversa agora, ele ia falar o seguinte, esses dois gastaram já quase 15 minutos discutindo o que não deveria estar sendo discutido no fundo. Olha só a nossa conversa até aqui, nós ficamos discutindo uma campanha política contra o Banco Central, nós ficamos discutindo qual é a validade teórica ou não de existir ou não crise fiscal, e você foi ao ponto agora. Isso tudo depende da capacidade do governo de entregar duas reformas essenciais. Uma que simplifica o ambiente de negócios, que é a questão tributária, apesar da sua complexidade. E a outra mais importante, ou tão importante quanto, é dizer para as pessoas como é que eu vou tratar as contas públicas, qual é o meu horizonte. Ou seja, nós perdemos todo esse tempo discutindo para chegar no que importa. Vamos ao que importa agora. Você consegue entender em que termos essa, digamos, confecção de um arcabouço fiscal barra controle de gastos, sobretudo despesas, vai se dar? Olha, primeiro eu dividiria esses dois desenvolvimentos em aspectos diferentes. Eu diria que a reforma tributária é menos crítica para esse movimento dos juros e ela é menos pertencente a esse governo. De um certo modo, é um tema que vem sendo debatido há muito tempo na sociedade. E vamos lembrar, nós tivemos uma reforma tributária aprovada na Câmara, tivemos uma também no Senado, a PEC 45, versões que têm até um razoável denominador comum e um debate muito amplo. E me parece que o debate da reforma tributária atual, ele está sendo uma continuidade desses dois debates. Ou se você me perguntar, eu diria que a nova reforma proposta vai ser uma fusão, mais ou menos, entre o que está por aí. Ou seja, é uma coisa que esse governo será apenas quem vai empurrar a bola para o gol, ou pelo menos tentativamente empurrar essa bola para o gol. Porque afinal, apesar da grande evolução, a gente não conseguiu executar a reforma tributária no governo passado. A reforma tributária é sempre a mais difícil de ser feita. Porque diferente da Previdência, que é 10 contra 90, e mesmo assim nós demoramos 20 anos para os 90 ganhar dos 10, a reforma tributária é um pouco de todos contra todos. Existem naturais competições dos diversos atores econômicos na sociedade. Estados exportadores com estados importadores, estados com governo federal, serviços com indústria, setor financeiro, setor real. tem muitos conflitos naturais, né? Ou grandes temas que estão espalhados pela sociedade, que precisam, vespeiros que precisam ser mexidos, excesso de subsídios, pejotização, coisas que estão criando um one fairness tributário na sociedade que precisa ser endereçado. E aí não é só pelo governo, muito também pelo Congresso. Então, é uma agenda que eu diria de Estado, que obviamente vai ter uma influência na política monetária, mas é uma agenda de Estado, com muita complexidade, e você acompanha isso aí também há muitos anos, mas que a gente nunca esteve tão perto de um consenso. Ora, aqui todo mundo se perguntar, poxa, mas vamos ter que tributar o dividendo? Ora, é o melhor regime tributar o dividendo. Não tem nada de errado. Agora, vamos tributar o dividendo e vamos reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica numa conta que seja neutra. É um regime tributário melhor, mais justo, mais moderno, mais correto com a sociedade. Então, eu acho que a gente atingiu bons conceitos, bons consensos. Então, eu estou mais animado com o que a gente pode produzir. Vamos ao arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, aí sim, é uma coisa mais ligada a esse governo, que criticou o teto de gastos, que tem vários defeitos, mas também cumpriu uma função. Se você olhar, o Mansueto cansa de mostrar por aí, eu não estou vendo aqui o Mansueto, mas um gráfico de redução de despesa a partir do teto, ele acontece. Ele teve um efeito muito grande, porque o Mansueto é um dos pais do negócio, mas ele teve sua efetividade, e uma bela efetividade. Então, se nós vamos substituir por alguma outra coisa, o que eu acho que depois de X anos do teto de gastos, é válido alguma coisa que... Porque o teto, ele só pega a despesa, mas ele inclui a receita. Então, às vezes, você leva alguns corners, como foi o problema do precatório e tal. Pode ter alguma evolução? Pode. Agora, qual o objetivo disso tudo? É mostrar para os agentes econômicos, para os agentes políticos, sejam locais, internacionais, que o Brasil tem uma trajetória sustentável de dívida. Tão simples quanto isso. Precisa ter grandes criatividades. Esse sim, eu acho que tem um efeito muito grande sobre as expectativas, e é um teste para esse governo. Eu acho que o Congresso está maduro para adotar um mecanismo simples, mas que sugira e traga uma inferência clara de estabilidade da dívida. Agora, isso vai ter efeito nas expectativas e, portanto, como consequência, vai ter efeito na análise do quadro pelo Banco Central. Outro palavrão que você acabou de citar, estabilidade da dívida. Como é que você está vendo isso? Eu acho que está ligado a esses dois fenômenos. Eu acho que o Brasil não vive uma crise de dívida, tampouco a dívida não é um não tema. Aqueles que acreditam que podem endividar sem parar não conhecem o funcionamento do mercado. Eles são muito influentes. É, mas eu nunca vi essa teoria funcionar globalmente. Não, eu também não, mas eles têm influência. Então, eu acho que você passa por momentos, por paixões. Nós tivemos aqui no Brasil, e você também se lembra, como liderança jornalística, uma discussão importante sobre currency board. O Brasil namorou essa ideia de adotar um currency board, uma dolarização da economia brasileira. Imagina onde estaríamos se tivéssemos adotado isso. Lá pelo final dos anos 90, até o início dos anos 2000, esse fantasma nos assombrou. Então, de tempo em tempo, por aqui, tem um fantasma nos assombrando. Mas, em geral, a gente consegue lá, traz um crucifixo, um dente de alho e tal, espanta o fantasma. Então, é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. André, deixa eu ver. Nós pegamos uma boa parte do que é a política monetária, a atual discussão, passamos pela política fiscal, passamos pelas reformas necessárias. Eu acho que, nesse ponto da nossa conversa, a gente podia jogar o nosso horizonte um pouquinho mais para a política econômica, levando em consideração a formação desse governo, que pretende, pelo menos do ponto de vista da partida dele, e como que ele juntou forças para ganhar as últimas eleições, se supõe que seja uma articulação de diversas correntes, políticas e econômicas, numa certa direção. Você consegue enxergar isso? Olha, agora você está indo para o lado mais capcioso. Eu não consigo desse jeito. Eu acho que, como você disse, o governo não foi uma vitória nem de um partido ou sequer de uma ideologia. Foi uma eleição muito disputada e que eu acho que um segmento da sociedade acreditava que a defesa da democracia passava por uma alternância de poder. Junto, naturalmente, com um tradicional eleitorado de esquerda, criou-se uma aliança, vamos dizer assim, ampla e que acabou saindo vitoriosa da eleição, com toda a legitimidade do mundo. Eleições, como sempre aqui no Brasil, limpas, transparentes e das mais modernas, se não a mais moderna do mundo, e saiu vitorioso. E, obviamente, o que se espera, eu imagino que todos esses atores que estiveram mais próximos do processo eleitoral, espero que o governo expele essa aliança mais ampla, que vá além, vamos dizer, do partido do presidente, que, obviamente, tem o seu papel e deve ter uma presença, e estruturalmente até tem uma presença em setores e criou políticas sociais que foram muito úteis para o Brasil. já discutimos em outras ocasiões, aqui mesmo quando o Bolsa Família não era popular, a gente defendia, tanto eu quanto você, e a gente viu aqui o exemplo do Chile alguns anos atrás, que a despedir todo o sucesso econômico viveu um desafio social que quase virou uma confusão que podia tirar o trem do trilho. O Brasil não passou por isso. E muito em função da gente ter tido a sabedoria de criar programas sociais que até endereçassem essas camadas que ficaram mais à margem da sociedade. E eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que estamos também a 45 dias de governo. Começou agora. É também um pouco injusto avaliar se o governo está de mar para um lado, de mar para o outro, menos para cá, menos para lá. As pessoas estão se adaptando, em muitos casos se conhecendo, criando os novos processos, os novos sistemas de decisão, formando seus núcleos decisórios. Acho que ainda está cedo para avaliar. Bom, nós temos algumas declarações de princípio por parte desse novo governo. Elas vêm de várias áreas. Elas vêm da área ambiental, por exemplo, com as oportunidades ali reconhecidas, particularmente elogiadas no mundo lá fora. Nós temos o vice-presidente, que ao mesmo tempo ministro da Indústria do Comércio, com uma proposta clara de reindustrialização, inclusive com uma ênfase na capacidade do Estado de levar alguns setores tradicionais de indústria, por exemplo, indústria naval, a novamente se estabelecerem ou pela primeira vez se estabelecerem, porque as experiências anteriores não parecem ter sido muito bem sucedidas. O que você acha que tinha que ser o foco? Eu acho que parte disso vai funcionar, parte disso não vai funcionar. Então, você falou de reindustrialização e tal. E eu vejo, por exemplo, o BNDES, o presidente mercadante, colocando inovação, média empresa ou até um ex-inbank. Eu vejo com simpatia esses caminhos. Eu acho o Brasil ter um ex-inbank algo bem positivo. E acho que o BNDES está preparado para exercer esse papel e seria um papel muito mais legítimo, promover a corrente de comércio brasileira através, seja da capacidade financeira do BNDES, mas também da sua capacidade de tecnologia financeira. Afinal, tem um corpo de técnico lá sensacional, relativamente chuta, relativamente eficiente. Então, a gente podia usar bem isso. Agora, não usar para o lado errado. Você citou a indústria naval é algo que eu não acredito particularmente. Acho que eu... Eu citei não teoricamente, mas porque está sendo várias vezes mencionado nos discursos políticos. Bom, essa daí eu já paguei minha conta uma vez e eu conversando com o Helio Gasper. Cada geração de empresários paga a sua conta da indústria naval brasileira. Então, isso vai ficar para a próxima geração. A minha já pagou. Então, deixa para os próximos agora. Eu acho. Precisa de mais uns 15 anos para a gente tentar a indústria naval brasileira porque a turma já deu uma esquecida e vai pegar uns novos por aí. Então, os mais antigos já tinham pago. Os antigos já tinham pago. Eu fui a terceira vez. Agora, está pago. Não vou estar na próxima. Então, daqui a uns 20 anos vão ter uns outros por aí que vão entrar nessa. Mas eu acho que agora vai faltar gente aqui porque muita gente aqui também já pagou essa conta. Então, o Helio Gaspera que está certo. Ele está escrevendo as colunas muito boas. Eu leio ele sempre. Eu leio ele sempre. Eu sou da geração que cresceu sob a... É, que ele conta de todas. Então, ele conversa comigo sobre o assunto. O assunto é ótimo. Então, a melhor crônica para isso é dele. André, vamos começar a ver agora de que medida o cenário internacional impacta sobre nós. No caminho da nossa conversa, a gente começou nos aspectos políticos mais quentes. Fomos agora da política econômica para o cenário. Eu já introduzi um pouco isso para você. Estamos sabendo aproveitar o que é evidentemente uma extraordinária boa vontade em relação a esse governo do ponto de vista do investidor internacional? Olha, é primeiro muito boa vontade. Eu vejo uma boa vontade em todas as classes de investidores. E nós aqui locais, por mais que a gente saiba que certas questões como a ambiental ou mesmo riscos institucionais, que por mais que nós aqui vivendo o dia a dia do Brasil achássemos distantes da realidade ou distantes de se materializarem, mas eles impactaram. Impactaram muito investidores estrangeiros, aqueles que estão mais longe. A gente tem de achar, às vezes, que alguns atritos, tipo ah, o presidente teve um... criticou o Banco Central. Importa pouquíssimo. Agora, não está fazendo preço ou não está fazendo quase nenhum preço. Agora, o tema ambiental, ele fez muito preço. O tema institucional, ele fez muito preço. Então, esse ano em Davos, eu fiquei... Eu já tinha essa compreensão. Julgava que nada me surpreenderia sobre isso. E eu continuo a ficar surpreso ao interagir com colegas empresários ou investidores globais o quanto isso faz preço ou fez preço. Então, a gente remover esses problemas faz preço por outro lado. Então, existe sim uma boa vontade internacional. Você vê que, claro, cada dia um dia o mercado internacional varia. Tem um indicador americano mais forte. Daqui a meia hora vai sair um CPI americano que pode ser importante. Agora, as coisas acalmam aqui no Brasil. O dólar, ele cai gradualmente. E tanto o FDI, o investidor direto estrangeiro, quanto o investidor de portfólio, seja de ações, seja macro, ele está impactado por a remoção desses problemas. Portanto, você está certo na análise. Existe um ambiente muito construtivo em relação ao Brasil. É claro que a gente pode jogar esse ambiente fora fazendo a opção de bobagem. Mas, se a gente fizer o mínimo certo, eu acho que a gente tem uma reprecificação de ativos aqui no Brasil. André, nós estamos vivendo uma situação internacional que, nesse momento, as pessoas olham, do ponto de vista geopolítico, com enorme preocupação. Nós vamos ter tempo para entrar nesses aspectos também. Mas eu queria, em primeiro lugar, já que você mesmo está mencionando números que vêm saindo do mercado americano, ver na sua avaliação como que o jogo, inflação que a gente vê, por exemplo, a Alemanha na semana passada caindo, nos Estados Unidos os comentaristas, se eu dou lendo os comentaristas que estão bem antenados, há uma tendência dela segurar, ao mesmo tempo que o mercado de trabalho lá continua quente. Como que você antecipa os movimentos dos bancos centrais nas economias avançadas e o impacto disso aqui? Olha, William, quando a gente conversou aqui no passado, exatamente nessa data, eu me lembro que nós discutimos esse mesmo tema e eu fui muito enfático sobre uma reprecificação de política monetária global ou, mais precisamente, da taxa de juros americana. Eu acho, obviamente, que essa reprecificação aconteceu. Os juros saíram de 0 para 5. Se ele vai ser 5,10, 5,40, 5,5, 5,70, é uma discussão aqui para os profissionais. Agora, tem um tema que eu ainda estou um pouco intrigado, ou talvez um pouco cético, que é esse processo de desinflação. Claramente, está acontecendo um processo de desinflação no mundo, é fácil você perceber ele, seja pelos índices, seja por medidas empíricas muito importantes. Então, por exemplo, o preço do frete voltou exatamente ao preço da pandemia. Teve um disruption localizado nos supply chains globais, o preço do frete enlouqueceu e ele foi gradualmente voltando, 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 e se normalizou. Bom, que bom. O gás na Europa teve a crise da Rússia, a crise da guerra da Rússia com a Ucrânia, então ele explodiu de preço, tiveram uma série de medidas, mais ajuda no inverno moderado, e o gás mais ou menos se normalizou. Então, alguns grandes preços que se deslocaram se normalizaram. Por outro lado, eu estou vendo uma certa clareza da inflação, usando a inflação americana como benchmark, migrar de 8%, 9% para 4%, 5%. Por outro lado, o 4%, 5% para o 2%, eu acho que ainda é um untold story. eu acho que a gente vai ter ainda um pouco de discussão ao longo dos próximos meses sobre onde a gente está de fato nessa desinflação. E aí, eu não consigo ver, porque a princípio os mercados estão mais ou menos enxergando que, olha, vai dar uma desaceleradazinha, vai desinflacionar, não vai ter muito desemprego, não vai ter nem recessão, e tudo virou uma maravilha. Eu não sei se é a minha formação brasileira, mas eu acho que está bom de mar para ser verdade. Eu acho que vai ter um pouquinho mais de confusão ou de dor para você consertar esse negócio. O que vem na tua cabeça quando você fala confusão? Eu acho que pode ter um pouco de recessão ou um pouco mais de desemprego. O emprego está muito forte nos Estados Unidos e essa ideia de que o Fed vai subir o juro um pouquinho e depois começa a cair no terceiro trimestre, eu estou achando que está muito otimista. Você tem que lembrar, falamos disso também no passado, William, a gente viveu 15 anos de juros reais negativos na economia americana e basicamente no mundo inteiro. num dado momento tinham 15 trilhões de bonds teidrando a taxas nominais negativas no mundo. Ora, isso criou um modo de pensar, um mindset, num grupo de traders, portfolio managers, analistas, economistas globais, muito construtivo, de um mundo quase perfeito. Mas a história mostra que o mundo é um pouco mais... Com todos os avanços que nós tivemos, com todos os consensos que nós criamos, o mundo sempre traz seus desafios. E eu acho que essa equação de que, olha, não vai ter desemprego, não vai ter recessão, não vai ter uma correção, não vai ter nada e a inflação voltou para 2, e o juro voltou para 3 ou para 2,5, eu estou achando que está perfeito demais. Talvez a gente tenha uma desaceleração maior do que a gente está prevendo. Você coloca que tipo de desafio, do ponto de vista da nossa economia, quando a gente considera o impacto da sua avaliação do comportamento dos mercados lá fora em relação ao que a gente tem a oferecer lá fora? Olha, eu acho que o Brasil está com muita gordura nesse sentido. Então, se o juro é 5 ou 5,5, se ele vai ficar 18 meses ou vai ficar 9 meses, ele sempre tem um impacto numa economia como a brasileira. O mercado fica mais propenso a riscos de mercado emergente, a diferencial de taxa de juros é muito importante. Então, se a gente tem um juro de 3,75, se a taxa americana é 5,5, a gente não vai poder baixar o juro para 7 rapidamente. Vai ter que ser uma coisa mais gradual. Agora, o Brasil está com muita gordura, muita gordura de preços. Eu não acho que nem na moeda, nem na taxa de juros, ou mesmo no preço dos ativos financeiros microeconômicos ou ações brasileiras, a gente esteja caro. Então, tem espaço para a situação lá não ficar nenhuma maravilha e o Brasil melhorar. Se a gente fizer as coisas moderadamente certas, eu acho que é isso que vai acontecer. Então, não é o impeditivo para esse patamar de preços, que o Brasil tem. E como a gente falou na pergunta anterior, o investidor estrangeiro ainda está relativamente desalocado de Brasil. Apesar de ter tido muito fluxo de investimento de portfólio, pode ter muito mais. A participação de investidores estrangeiros na dívida pública ainda está perto das mínimas históricas. O investimento de FDI, ano passado, foi o maior dos últimos dez anos, mas só no passado. Ele está retomando. O investimento na economia brasileira, ele vinha retomando. Então, acho que a gente ainda está em patamares que a gente aguenta algum desaforo externo e consegue melhorar as condições aqui. André, você citou um aspecto que me chamou muita atenção na sua resposta anterior, quando você falou do mindset, que ocupa o foco de quem toma decisões. No caso, nós estamos falando de decisões em escala planetária. O mindset se acostuma com o tipo de situação, age em função dessas situações e nem sempre é capaz de se preparar para o que vem. Se a gente colocar a guerra da Ucrânia e as transformações geopolíticas como um peso, e a gente colocar os balões chineses como símbolo de outra tensão internacional de enorme significado, como é, e vamos caminhando para a parte final da nossa entrevista, é um assunto que eu sei que está no teu coração, que é a história, a guerra, a situação geopolítica e como isso impacta nas decisões de investidores. Colocando isto em perspectiva, o mindset nosso, sobretudo depois da queda do Moro de Berlim, era presumir que um regime de respeito às regras internacionais, baseado no multilateralismo e com a liderança dos Estados Unidos fosse forever. E o que nós estamos vendo, particularmente de um ano para cá, exatamente uma semana depois que a gente esteve conversando aqui, é uma transformação geopolítica extraordinariamente profunda e preocupante. quanto que você perde de sono com a guerra da Ucrânia? Olha, eu acho... Primeiro, a gente vive um curioso cenário que é quase uma hibernação quanto ao tema. Em geral, as pessoas estão vendo a inflação está refluindo nos Estados Unidos, a Europa está com um certo grau de crescimento e contornou a crise de gás da guerra da Rússia, e a China está fazendo uma reabertura do Covid, que todos nós aqui conhecemos como é que é o desenvolvimento, que é naturalmente positivo de curto prazo. Isso tudo são curtos prazos positivos. Mas se a gente avançar para o médio ou longo prazo, eu estou um pouco mais cético. Começando pela Europa, a Europa não resolveu o problema da guerra, a Europa se acostumou a viver com a guerra. A guerra continua sendo, como eu já usei aqui a expressão, um untold story. Pelo contrário, silenciosamente, a guerra escalou ao longo desses últimos meses. A gente está vendo envio de armas cada vez mais pesadas pelos aliados, uma situação de dificuldade da Rússia, e você pensa como o Putin vai perder uma guerra convencional no quintal de casa com aquele arsenal nuclear. Então, eu acho que é um untold story. A gente apenas conseguiu atravessar o inverno por uma situação de gás esdrústula, porque, afinal do dia, a Alemanha shut down todas as suas plantas nucleares e não tinha uma planta de LNG. Então, obviamente, virou uma crise de energia sem precedentes no principal país da Europa continental. Então, a gente se acostumou, mas não necessariamente no cenário positivo. E nem vale para a China. Vamos viver uma onda muito positiva agora. Já estamos vivendo e estamos antecipando nos preços ativos financeiros correlacionados. Agora, no médio prazo, ainda tem um enorme desafio no setor de real estate. No médio prazo, nós ainda temos o presidente mais estatizante da China moderna. Esse common prosperity, na verdade, dá um espírito empreendedor que puxou o desenvolvimento e parte desse crescimento fortíssimo da China dos últimos 20 anos. Ele não está lá. Todos os empresários da minha geração se aposentaram. E aí, o cara mais jovem já não tem mais em quem ele olhar para frente. Então, eu estou um pouco preocupado com esse desenrolar. E, obviamente, sobre tudo isso, essa tensão Estados Unidos e China, você também é um estudioso de história, toda vez em 10 mil anos que a segunda potência acendeu a posição de primeira potência, foi um momento de tensão no mundo. Desde Roma Antiga até agora, sempre teve uma confusão. Infelizmente, algum grau de confusão nós vamos viver. Essa semana, nós vivemos essa experiência meio esdrúxula desses balões. Porque os radares não estão preparados para pegar objetos a 70 mil pés. E, de repente, começou a rodar o radar, tem balão para tudo que é lado. obviamente que foi um setback no movimento que tinha sido positivo o último encontro do Chico com o Biden. Foi muito positivo no âmbito do G20, mas não teve o follow-through esperado, infelizmente. As consequências para isso, toda vez que você tem um grande deslocamento geopolítico, você tem ganhadores e perdedores. Curiosamente, nós estamos na posição de ganhadores, ou potencialmente ganhadores. O caso mais notável de todos no passado recente é os Estados Unidos na Segunda Guerra. Então, eu, na semana passada, eu estive no México, eu passei um dia e eu fiz uma coisa que eu não fazia muito tempo, que foi eu rodei por um tempo de helicóptero na cidade do México. E olha, aquela carreteira norte que segue para a fronteira, o desenvolvimento de centros logísticos é um negócio assim. Mas centros aqui, nós temos uma boa capacidade logística, tem muita gente aqui até do setor, no Brasil. Agora, não tem nada parecido. Então, essa maior democratização de supply chains, essa mudança de prioridades na organização dos supply chains globais, que antes eram baseados puramente na eficiência. E agora tem outros critérios, tem food security, energy security, geopolítica ou security como mais importante deles, podem beneficiar países como os Estados Unidos, como o México ou o Brasil em grande escala. Então, é um mundo diferente e o mundo está sempre diferente. A gente achar que tudo, a palavra que você usou, forever, ela é muito perigosa quando se trata de geopolítica. E agora a gente vive um momento tenso, mas que curiosamente pode ser benéfico para a nossa região do mundo. Nos coloca um desafio importante, já que nós estamos gastando nossa conversa com essas questões geopolíticas de futuro. Nessa, digamos, que você mesmo decide, porque você acabou de citar, a armadilha de Tucídides, da Guerra do Peloponeso. Toda vez que uma potência desafia, a potência estabelecida, nós teremos um conflito armado inevitável. Se você pegar e for aos clássicos, como o Henry Kissinger, ele vai dizer para você que a tragédia é inevitável, inevitabilidade da tragédia. que a tendência é o conflito, a tendência sempre é a garantia de segurança, e a sua segurança é a minha insegurança, que é o que acontece hoje entre China e Estados Unidos. Isso coloca o Brasil numa situação peculiar. China e Estados Unidos são os nossos dois mais importantes parceiros. Já que você é um leitor de história, você sabe que a geopolítica tem supremacia sobre o comércio. Se o comércio tivesse tido a importância que tinha, que se esperava que tivesse, a Primeira Guerra Mundial não tinha acontecido. Imaginar que o crescimento do comércio entre a China e os Estados Unidos evite uma guerra entre os dois parece ser uma ilusão. O que isso coloca para o Brasil em termos de inserção geopolítica? Nós estamos nos oferecendo, por exemplo, como potência neutra para mediar a guerra da Ucrânia. Olha, eu acho que a gente não deveria ir tão longe. Acho louvável a gente promover a paz global e fazer declarações de cunho pacifista. Eu acho que isso é tanto simpático quanto necessário. Agora, me parece também um pouco pretencioso nós sermos um ator de uma relevância um pouco além nesse conflito que está no coração da Europa. Acho que não é um conflito onde nós seremos atores principais. Amanhã, se tiver uma guerra, como já teve entre o Peru e o Equador, nós podemos ser atores principais de intermediar essa paz, ou mesmo uma relação entre Venezuela e Estados Unidos. Acho que a gente poderia se colocar como um ator importante. Acho que a Rússia e a Ucrânia não é muito o nosso métier. O que a gente deveria se posicionar, me parece muito claro, e tirar um privilégio que nunca foi tão importante como agora. Primeiro, nós temos uma posição de neutralidade. Coisas que outros países, em outras ocasiões, viveram ao longo do tempo. Então, não é uma coisa única. Eu acho que a gente tem que se manter neutro. Nós fazemos negócio com os Estados Unidos, fazemos negócio com a Europa, fazemos negócio com a China. Recebemos todos como investidores aqui no Brasil igualmente. E nesse sentido, não existe preconceito ideológico. O Brasil recebe bem. Nós, como sociedade, isso reflete nos diversos matizes partidários. A gente recebe bem todos esses investidores, fazemos negócio com todos esses players sem nenhuma restrição. Só que nós estamos num momento muito mais importante do que qualquer outro do ponto de vista da nossa posição geopolítica. Que o Brasil é o maior produtor e exportador de alimentos do mundo. E a gente nunca esteve nessa condição. E é uma condição hoje valorizada em todos os cantos do mundo. Então, a gente pode conviver com a nossa neutralidade, pode continuar investindo. Isso sim. Mais do que a indústria naval, quanto mais tecnologia na produção de alimentos e indústrias correlatas a isso, eu acho que a gente tem enorme competitividade industrial para isso. Não adianta inventar a roda. Agora, podemos ser o mais competitivo no mundo em celulose, em proteína? Podemos e devemos. Então, que bom que andamos nessa direção. E essa posição do país do G20 com a matriz energética mais saudável, maior produtor e exportador de alimentos do mundo, de fato, é uma posição de uma liderança. Uma liderança nichada, vamos chamar assim, mas de vital importância que eu acho que nos permite uma posição de neutralidade, fazendo negócio com todo mundo, fazendo investimento com todo mundo, sem ser perturbado por isso. E o que maximiza a nossa posição é isso. É a neutralidade. A gente não deve querer ser o que nós não somos. Intermediar conflito de Ucrânia com Rússia não é a nossa praia. Não vamos fazer um bom papel aí. André, eu tomei conta do tempo. Nós estamos chegando, infelizmente, eu adoro essa conversa, ao final desse segmento. Vem muito mais coisa pela frente. E agradecer a você a disposição de dar entrevista. Muito obrigado. Obrigado, William. Sempre prazer aqui conversar. Obrigado a todos aqui pela presença. Obrigado. 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 Obrigado.